E aí, começando mais um Você na TV, pessoal da Moca, de Guaianazes, e você aí de casa, de qualquer parte do Brasil ou do mundo, vamos ver agora os famosos, os gastos dos famosos, como é que esses famosos gastam tanto dinheiro, de que forma, veja. Estica dali e puxa daqui. Esse exercício para fazer o dinheiro render durante o mês não é exclusividade apenas do trabalhador comum, não. Muitas celebridades parecem viver nessa dura realidade. Por isso, nem toda fortuna é capaz de fazer os esbanjar como se não houvesse amanhã. Quer ver só? Lady Gaga conquistou fãs pelo mundo, fama e muito, mas muito dinheiro. O estilo diferente no palco e espalhafatoso chamaram atenção e, consequentemente, o din-din foi brotando, com uma fortuna estimada em quase um bilhão de reais. A cantora não costuma ser gastona, não. Ela adora pechinchar e até disse que não entende porque as pessoas ficam espantadas com esse jeito de querer tudo mais barato. A explicação de Gaga é simples. Ela é de Nova York, uma das cidades mais caras do mundo. Por isso, acostumou desde pequena a não esbanjar. Uma de suas manias é juntar cupons para ganhar descontos no supermercado. Ela chega ao ponto de pedir os papeizinhos para os vizinhos. Agora resta saber quem é que vai às compras, se ela ou os empregados. Aos 31 anos, Gaga pode se orgulhar de ser uma das artistas mais bem pagas do mundo. Apesar do lado mukirana, ela sabe no que investir, aplica a fortuna em ações, tem linha de perfumes e roupas. Mas quem disse que as extravagâncias não pertencem à vida de Gaga? Na hora de morar bem, ela não economiza. A praia de Malibu, na Califórnia, é a queridinha das celebrities. Por lá, a estrela pop comprou uma mansão de quase 60 milhões de reais. Acha que tá bom? Que nada. Sites internacionais revelaram quem foi o comprador anônimo da casa do músico Frank Zappa, que morreu em 93 vítima de câncer. E adivinha? Lady Gaga adquiriu a propriedade em Nova York por 15 milhões de reais. E vai achando que tá caro. Pra ela, é baratinho. Claro que em relação aos seus ganhos, em uma ocasião, foi contratada para cantar em uma festa de casamento milionária. Os noivos pagaram o cachê de nada mais, nada menos que 30 milhões de reais. Comprou a mansão e ainda sobrou metade da grana. Tá bom ou não tá? Ela também comprou, durante leilão em Beverly Hills, 55 itens que pertenceram a Michael Jackson, incluindo a lendária e famosa luva clavejada de Swarovski, usada por Michael durante uma turnê em 84. O valor das comprinhas? 400 mil reais. Haja sacola, hein? Outra loiraça que costuma ser mão fechada é Jennifer Lawrence. A estrela de X-Men foi a atriz mais bem paga do mundo, segundo a revista Forbes. Seus ganhos chegariam a 150 milhões de reais. Mas quem disse que isso serviu para ela abrir a mão? Vencedora do Oscar de Melhor Atriz por seu trabalho no filme O Lado Bom da Vida, Jennifer tratou de ganhar mais uns trocados com o sucesso. Depois de comprar uma casa modesta para os padrões de Hollywood em Santa Mônica, na Califórnia, a atriz conseguiu vender a propriedade por 600 mil reais a mais do que ela tinha comprado. É, mas estava tudo planejado. Ela preferiu se mudar para o Borburinho de Los Angeles e comprou outro imóvel. Desta vez sim, por um preço que as estrelas costumam pagar. Sabe quanto? Façam suas apostas. 20 milhões de reais. Se a moradia é prioridade, andar de carro nem tanto. Jennifer Bank poderia escolher um modelo de parar o trânsito, mas ela preferiu ser discreta e optou por um carro popular. Olha aí, é que o volante não é o melhor amigo da atriz. Em 2014, ela ficou o pé da vida com os paparazzi, que flagraram tentando fazer uma baliza. Não quis nem saber de papo e até tentou se esconder. Claro que em vão, né? Madonna já foi considerada a cantora mais bem paga do mundo. Uma fortuna que pode ultrapassar a marca de 2 bilhões de reais. Ela costuma ser bem rígida para controlar os gastos de seus filhos. Até aí, beleza. O problema é que a estrela não é muito fã de pagar como se deve às férias de seus colaboradores. Que feio, hein, Madonna? Agora, em matéria de simplicidade, o maior exemplo é o dono do Facebook, o senhor Mark Zuckerberg, de apenas 33 anos. Com uma fortuna avaliada em 219 bilhões de reais, o empresário costuma levar uma vida mais do que normal para os padrões de sua conta bancária. E se tratando de roupas, o que prefere usar calça jeans branca e camisetas da cor cinza. Na internet, a maioria das fotos com rapazes tampam o mesmo modelo de camisetas. A explicação dele é simples e faz sentido. Mark diz que não tem tempo para escolher peças diferentes para vestir, então em seu armário a cor cinza impera. O casamento com Priscila Chan também não teve nada de espetacular. Uma festa para 100 convidados, que nem sabiam que a reunião se tratava de um casório. Vê se pode. Os presentes pensaram que seria uma comemoração pela formatura de Priscila na universidade. Para comer nada de quittuts em perequetá, comida japonesa e mexicana. Pelo menos no dia do casamento, Zuckerberg escolheu terno e gravata. Deve ter sido difícil abandonar a camiseta. Viu? Quem disse que milionário rasga dinheiro? Rasga nada. Programa de hoje, Tribunal. Polêmico. Acompanhe um funcionário que pede indenização a ex-patroa. Ou melhor, era para ser ex, mas continua trabalhando ainda? Por que será? Acompanhe no ar, Tribunal, no Você na TV. A Carolina é uma pessoa muito chata, uma patroa chata. E eu preciso de uma indenização por conta que ela fez uma festa dos funcionários e acabei batendo no meu carro. Eu não vou pagar nada para o Jonathan, não vou indenizar esse carro, porque eu não mandei ele beber. Não é justo eu pagar por uma coisa, um erro que ele cometeu. Eu não vou fazer isso. Isso é um cúmulo, isso. Onde é que a pessoa sai com o próprio carro, bate e quer culpar os outros? Eu não mandei ele beber. João, eu preciso dessa indenização, porque ela me induziu a beber naquela festa e eu preciso do conserto do meu carro também, porque eu acabei batendo o carro. E o que acontece? Eu estou muito difícil para trabalhar desse jeito. E ela induziu mesmo o meu bebê, João. Ela me induziu mesmo. Ele bebeu porque ele quis. Eu contratei um funcionário, não um filho. Eu não tenho um de obrigação com ele. O que ele faz, dá porta para fora do meu estabelecimento, não é problema meu. Esse horário que eu trabalho, para mim, está sendo muito difícil. Ela está me escravizando, ela inventa serviço. Ela fica falando que eu não presto. Sem contar que ele chega atrasado, né? Ah, isso ele não fala que ele chega atrasado. Agora ele chega todos os dias atrasado e culpa que é porque o carro está batido. Entendeu? Eu não vou indenizar ele, eu não vou pagar ele. Ele já é de maior, entendeu? Eu contratei um funcionário, não um filho. Ela vai ter que me indenizar, João, porque eu não aguento mais isso. Eu já falei para ela, ela sempre foge do assunto. O meu carro está quebrado, eu preciso desse dinheiro. Como eu sofri um acidente e parti o carro, eu preciso dessa indenização. Ela não quer pagar a indenização. Entendeu? Ele tem que ter mais educação, mais compromisso, porque senão ele vai ter que ser mandado embora. Eu não quero nem saber. Vou deixar de ter dó dele, ele está muito folgado. Muito bem, estamos aqui com o Jonathan e Carolina. O Jonathan está pedindo essa indenização. Está requerendo uma indenização da sua ex-patroa. Aí a dúvida, ela é sua ex-patroa ou continua você trabalhando no emprego lá onde ela é a proprietária? Ainda eu continuo trabalhando com ela. Continua trabalhando. Me diga uma coisa. Você está pedindo uma indenização para ela porque teve um evento, né? E teve uma festa lá, teve um acontecimento. E vocês beberam, você bebeu, saiu com o seu carro e bateu. Primeiro, você sabe que você não poderia dirigir alcoolizado. Número. Sim, eu sei. Segundo, você é maior de idade. Terceiro, você tem provas que ela orientou você, induziu você a beber e sair e bater seu carro? Sim, ela induziu o bebê, só que ela viu eu saindo da festa bêvado, mas não falou nada. Aí deixou, pegou o carro e eu acabei batendo no carro. Desculpa, João, interromper, mas em nenhum momento eu induzi ele a beber. Induziu, sim. Ele é de maior, ele bebeu porque ele quis. Não tinha só bebida alcoólica. Não, não foi, João. Mentira. Tinha suco, refrigerante. Você viu eu saindo da festa? Eu estava distraída com várias pessoas para dar atenção e só porque ele quis. Você viu eu saindo da festa. Você nem pode falar assim, não, fica aqui, eu chamo o táxi. Eu não sou sua babá. Eu não sou sua babá. Você está me confundindo. Não. Você poderia estar num tribunal mesmo, não num tribunal televisivo, né, sendo solicitado por uma outra pessoa. Você poderia ser o réu caso acontecesse uma tragédia, graças a Deus não aconteceu, né, só teve um dano material que foi seu carro, né, por uma situação. Por isso que eu estou pedindo a indenização, porque o carro está todo destruído. Você acha que ela, como sua patroa, ela deveria ter impedido de você sair porque você não está em condições? Sim. Mas não teve mais pessoas lá dentro do evento? Tinha mais gente, mas... E essas pessoas também não poderiam ter alertado você? Sim, mas ninguém viu o alertor, né, mas ela me viu saindo. Mas então por que você está pedindo uma indenização à sua patroa? Porque o meu carro é o jeito de eu trabalhar para vir para a padaria e o que acontece? Que quebrou o carro... O carro, você trabalha o que na padaria? Você faz o que para a padaria dela? Sou atendente. Ele é balconista. Hã? Balconista. O balconista. Isso. Você é padeira e balconista? Não, sou balconista. Ele é só balconista? Isso. Tá, ele trabalha como balconista. E por que ele disse que precisa do carro para trabalhar na padaria? Porque a padaria, né, abre a partir das seis da manhã e quando é cinco horas da manhã... Mentira, abre cinco horas. É, mas assim, movimento mesmo é a partir das seis, né? Certo. Que é difícil alguém e cinco horas da manhã na padaria. Sim. E o que acontece? Ele pega e chega sempre atrasado agora e culpa que é o carro. Entendeu? Porque o carro está batido. Mógico que você deixou destruir o carro. Agora como eu vou vir? Eu não tenho culpa. Eu vou acordar três horas da manhã agora, João. Porque você quis. Três horas eu vim de ônibus, eu chego atrasado, eu estou chegando atrasado. Ele fica mexendo no WhatsApp, ele deixa os clientes esperando. Eu mexo no WhatsApp na hora do almoço. Entendeu? Eu só tenho uma hora de almoço, tenho só 30 minutos. Bom, é o seguinte, nós temos aqui testemunha de ambas as fadas. A testemunha do Jonathan é a sua mãe, é isso? Isso. A mãe não devia contar, né? É Tânia. Tânia. Vamos acompanhar a testemunha do Jonathan. A mãe devia não contar como testemunha. Eu sou a Tânia, sou a mãe do Jonathan. E o Jonathan trabalha na padaria da Carolina para poder pagar o estudo dele de farmácia. E nesse serviço ele precisou, eles tiveram lá a festa de confraternização, onde ele foi induzido a beber bebida alcoólica. E nisso ele pegou e quando ele estava indo embora colisiu o carro. Então eu não acho mais justo do que essa folgada dessa Carolina pegar e pagar a indenização para ele, além do conserto do carro, né? Porque ele precisa do carro, porque agora ele sem carro ele tem que levantar, a vez de levantar quatro horas da manhã para poder ir trabalhar, ele levanta às três, né? E ele, à noite ele faz o curso. Então ele tem hora para entrar no serviço, mas não tem hora para sair, porque ela segura e ele para trabalhar uns horários a mais. Então eu não acho mais justo dela pegar e pagar esse direito dele. Muito bem, essa é a testemunha do Jonathan, que é a sua mãe, a Tânia. E agora vamos à testemunha da Caroline, da Carolina, melhor dizendo, da Carolina, que é a Jennifer, é isso? Jennifer é uma amiga da Carolina, como sua testemunha, coloque aí. Me chamo Jennifer, sou amiga da Carolina. Ela sempre faz questão dos funcionários estarem presentes nas festas de confraternização. O Jonathan saberia muito bem que na festa ia ter bebidas, ele é um irresponsável por saber que ia dirigir, poderia ter optado pela opção táxi. Ele, por fazer faculdade, acha que precisa sair cedo do serviço todos os dias e quando a Carolina precisa dele, ele não está, não pode ficar. Muito bem, Jonathan, você tem 30 segundos para se dirigir aos nossos jurados e tentar convencer os nossos jurados que você tem direito... Mas fala a verdade, tá? Um minuto, Carolina, Carolina, você vai ter o seu tempo. Se você interromper, aumenta o tempo dele. Você tem 30 segundos para convencer os jurados que você tem direito a essa indenização. Por favor, valendo, pode conversar com o jurado. Então, o que acontece, eu sou uma pessoa muito trabalhadora, eu pago meu curso de faculdade e eu quero essa indenização por conta do meu carro que foi quebrado e eu acho errado da parte da patroa ter me visto saindo, não deu nenhum recado, nenhum aviso, que ia chamar um táxi, alguma coisa. E eu preciso dessa indenização, por conta eu preciso desse carro para eu estar trabalhando. Ele é bebê, tinha que chamar... Você não pode... Acrescente o tempo dele, acrescente o tempo dele. Então, o que acontece, que eu também faço faculdade, então o horário que eu estou trabalhando e fazendo a faculdade está muito difícil. Chegar meia-noite em casa depois da faculdade e acordar 3 horas da manhã. Está encerrado o tempo. Cada vez que você interrompê-la, você poderá... O tempo dela é estendido como foi estendido para você. Carolina, você tem 30 segundos para convencer o jurado que você... É o seguinte, ele, do tempo para cá, ele anda um funcionário muito irresponsável. Ele, às vezes, o freguês chega, está lá esperando o torno do carro. A gente está fazendo um sinal para ele sair do WhatsApp, sair dos compadinhos... Vamos esticar o tempo da Carolina. Cada vez que você fala, aumenta o tempo dela. Para poder... Ela está mentindo, João. Para poder, ele atender os clientes, entendeu? Assim, é muito chato, eu sou muito exigente, entendeu? Sou muito perfeccionista em tudo que eu faço. É muito chato, eu gosto de mandar. E eu cobro bastante dele, porque, assim, os clientes são os que pagam o meu salário e o dele, entendeu? E ele é muito desligado, fofoqueiro, entendeu? Eu fofoqueiro aonde? Fofoqueiro. Fofoqueiro, você fofoca, o tempo está sendo estendido para ela. Para de mentir. Ela é mal fofoqueira. Ó, tudo que acontece no bairro, antes, até da polícia ficar sabendo, ele já está sabendo de tudo. O tempo está sendo estendido para a Carolina. Nós vamos ficar até amanhã só ouvindo ela. Vamos embora. Então, ele conta tudo, sabe? Ele é muito desligado. Ele tem o seu tempo. E você vê irresponsável, né? Porque bebida com direção se mistura, né? E quer me culpar? É muito fácil me culpar, entendeu? Então, assim, ele tem que arcar as responsabilidades dele. Eu não vou pagar, eu não acho justo, entendeu? Porque tinha várias pessoas lá. No tempo, jurados, vocês têm aqui uma ficha com o nome da Carolina e também do Jonathan. Aqueles que vocês acham que merece a absolvição, caso, ah, no caso, a Carolina. Eu mereço. Carolina, Carolina, desculpe, o tempo para você vai ficar cada vez mais curto se você falar. A Carolina, se você... Jurados, novamente. Se vocês acharem que a Carolina não tem o direito de pagar a indenização, vocês coloquem um X no nome da Carolina. Se vocês acharem que o Jonathan tem direito à indenização, vocês coloquem um X no nome do Jonathan. Ele que vai ter que me indenizar. Por favor, jurados, por favor. Ele vai ter que me indenizar por esse estresse que eu tô passando. Eu indenizar o quê? Você que foi a culpada. Você vai ter que me indenizar, você. Você que foi a culpada. Por estar me expondo desse jeito. Onde eu expondo? Você que me induziu, bebê. Você que me induziu. Você me induziu. Ele me culpa. O que vai pagar a indenização é você. Ele se faz de vítima lá pra todo mundo. Você vai pagar a indenização. As pessoas estão com raiva de mim por causa de você. Foi a culpada por você. Eu tô perdendo clientela. Você vai ficar sem salário. Se eu fosse um cliente, eu nem entrava naquela padaria cafona. Você vai ficar sem salário desse jeito. Não tem condição. Eu não tô nem aí. Eu desconto o seu salário. Vou começar a descontar o seu salário. Vou começar a descontar o seu salário. Tô passando muito estresse. Por que você não mandou embora, então? Por que você não mandou? Pede as contas. Eu não vou pedir as contas, não. Eu perdi todos os meus direitos. Vou mandar você por justa causa. Tô só esperando você chegar a tratado de novo. Vou te mandar por justa causa. Vou mesmo. Vou mesmo. Não, gente. Muito bem. O jurado já tem um veredito. Já tem a decisão. Por favor, passem os envelopes. Passem os envelopes. Você é irresponsável. Chega atrasado. Passem os envelopes para a Marília. A Marília vai levar ao juiz. Muito irresponsável. Que vai determinar a sentença. Na sentença. Fica mexendo num celular. Não atende os clientes direitos. Onde que eu fico mexendo no celular? Enquanto o juiz vê a sentença, eu vou dar uma mensagem rapidinho e volto. Tem a decisão, excelência. Temos uma decisão. Por favor, qual é a decisão dos jurados? A favor do Jonathan ou a favor da Carolina? Tem que ser a favor de mim, né? Tem que ser a minha favor. É o que eu espero. Você não. Jonathan, sinto muito. Você não teve a responsabilidade sobre as suas atitudes. Por isso, a sua petição não é válida nesse final. Como não foi aceito? Então, a decisão dos jurados é que a responsabilidade da bateria no carro é dele e não da patroa. Então, a decisão... Você vai dar sequência a esse tribunal? Aqui não. Porque aqui é um tribunal televisivo. Você vai entrar no fórum com um advogado pedindo uma indenização a ela. Você tem certeza que é isso? Vou pedir sim. Muito bem. Muito bem. Preste atenção no que vocês vão ver agora. Casados há seis anos, Dário traiu a esposa com uma cliente da mulher. A mulher cabeleireira, manicure. Ela foi fazer lá um serviço na casa da mulher. A mulher foi na casa da cliente. Ele acabou conhecendo a cliente e ficou com essa cliente da esposa. E agora está arrependido, quer reconquistar. Estão separados há oito meses. Ele quer a mulher de volta. Você voltaria? Você voltaria? Preste bem atenção. Polêmico, emocionante. Repostagem da Tatiana. Acompanhe. Boa tarde, João. A história de hoje envolve traição, barraco e, pelo que eu estou entendendo aqui, uma série de mágoas e ressentimentos antigos também. Eu estou aqui com o Dário. O Dário é casado com a Thais há seis anos. Eles estão separados há oito meses. Eles não têm filhos. E eles estão separados por causa de uma traição do Dário. E para complicar ainda mais essa história, essa traição começou na casa do casal. A gente vai conversar um pouco aqui com o Dário para entender um pouco melhor dessa história. Dário, como é que era o relacionamento de vocês? Era uma relação tranquila ou era uma relação mais conturbada? É, como eu sou mais velho que a Thais, a Thais é um pouco mais jovem, teve seus altos e baixos, mas era um relacionamento, até no começo foi bom, a gente foi se conhecendo. E aí, com o decorrer do tempo da convivência, que a gente foi morar junto, começou os altos e baixos, começamos a ter muitas brilhas e aí já estava um relacionamento desgastante. Dário, como aconteceu a traição? A traição aconteceu porque eu abri um salão para ela na frente da nossa casa, tem uma garagem. Eu adaptei para ser um salãozinho para ela atender as clientes dela, que ela teve bastante cliente particular. E nisso, as clientes começaram a frequentar o salão. E aí teve um dia de chuva, que teve uma cliente, que não era cliente dela, mas era uma amiga de uma cliente dela. Pela primeira vez ela foi lá e começou a chover, ela morava longe, morava na região da Zona Leste e precisava pegar o trem para ir embora. A chuva estava muito forte e aí a minha esposa, como ela era muito gente boa com as pessoas, sempre foi humildade, aí ela topou deixar a menina ficar lá por um tempo até parar a chuva. Aí eu fui arrumar um cantinho para ela descansar, enquanto isso minha esposa foi arrumar as coisas da maquiagem, as coisas de unha dela para ela trabalhar no dia seguinte e eu acabei tendo uma comunicação, porque eu sou uma pessoa comunicativa, acabei perguntando de onde ela era, acabei tendo uma afinidade com ela. E aí ela começou a aparecer recentemente no salão, diariamente ela estava vindo. E aí foi o caso que num belo dia eu fui levar ela até a estação e acabou rolando um beijo. Você está arrependido? Eu estou muito arrependido, porque eu amo muito a Thais. É, como vocês podem perceber, essa é uma história bastante complicada. Eu não sei se a Thais vai ser compreensiva, se vai aceitar o pedido de desculpas do Dário. Eu sou suspeita, eu sempre torço para que tudo dê certo, para que os casais se reconciliem, acredito no amor e estou torcendo por vocês. Mas agora, se a Thais vai perdoar e se ela vai subir ao palco, nós vamos ver agora com você, João. Muito bem, Tatiana. Por favor, pode entrar. Dário, pode entrar. Boa tarde. Boa tarde, João Cleber. Prazer é meu. Você pode sentar ali na primeira poltrona, Dário? Me diga uma coisa. Obrigado, boa tarde. Primeira vez que você veio num programa de televisão? Primeira vez. E veio por uma situação estranha, né? Como é que você se relacionou com a cliente da tua mulher? Como é que foi? É, foi que um dia começou a chover e uma amiga dela... Não foi culpa da chuva, não, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Uma amiga dela trouxe uma cliente que era nova e aí estendeu pela noite, começou uma chuva. E a tua mulher não estava em casa? Estava em casa, estava fazendo unha. Ah, a tua mulher estava fazendo unha? Isso. E era uma cliente dela também, essa moça. E também era uma cliente. Veio as duas clientes. Isso. Enquanto uma fazia a unha, você fazia o pé. Não era assim, assim. Não, mas o... Ó, olha lá, vai. Aí que acontece, aí nesse meio tempo começou uma chuva e ela mora longe, ela tinha que pegar o trem para poder ir para a Zona Leste. Aí a minha esposa sempre de ajudar o próximo, ela pensou em ajudar a moça, oferecendo um descanso para ela no fundo, que tinha um quarto sobrando. E foi aonde que eu fui... Quer dizer, a tua mulher foi ajudar o próximo e você foi ajudar a próxima. Foi ajudar a próxima. Né? E aí, e ela botou você para fora de casa ou você ficou em casa ou ela foi embora? Como é que foi? É, ela botou para fora de casa. Oito meses está fora de casa, mano? Oito meses. E você se arrependeu? Demais. Está arrependido mesmo? Arrependido demais. Você quer a sua mulher de volta? Você quer ela de volta? Quero ela de volta. O nome dela é Thaís? Thaís. Caramba. Seis anos casado, cara? Seis anos. Não tem filhos, por opção? Não teve filhos. Mas ela tem filhos? Nós já tivemos um relacionamento que ia ter um filho, mas aí ela perdeu. Ela perdeu, infelizmente. Perdeu. Meu sentimento, isso não é fácil não. Bom, vamos ver se a Thaís está aqui. Eu não garanto que ela esteja aqui, mas se ela estiver aqui, meu querido, pode ser que ela fale coisas que você não vai gostar. Você quer que eu abra a porta? Olha para mim. Por favor. Quer mesmo? Quero, eu espero que ela esteja aí. Você ama a tua mulher? Amo demais. Sente falta da tua mulher? Você procurou tua mulher já? Não cheguei a procurar. Aos quatro primeiros meses, eu achei que ela já tinha seguido a vida dela e para não atrapalhar ela com a vida dela, por eu ter errado, eu acabei não correndo atrás dela. Mas eu espero que ela esteja aqui. Tá então querendo muito que ela volte. Querendo muito que ela volte. Pode ser então que ela não esteja aqui e pode ser até que ela já está com o outro. E aí? Seis anos de casa. Seis anos, hein, gente? Não são seis dias nem seis meses. Posso abrir a porta? Pode. Tem certeza? Tenho certeza. Muito bem. Muito bem. Tô voltando. Tô voltando aqui. Estamos aqui com o Dário. Você tem certeza que você quer que eu abra a porta? Eu quero que você abra a porta. Se a tua mulher estiver aqui, ela pode entrar e dizer coisas que tu não vai gostar, meu amigo. Mas eu tô preparado. Tá preparado? Eu amo ela demais. Amo mesmo? Amo demais. Agora ela pode estar aqui. E se não tiver, ela não quer te ver mesmo, porque ela pode até estar com outra pessoa. Posso abrir a porta? Pode abrir. Ela vai estar aí, porque eu amo ela demais. Mas eu não consigo mais viver sem ela. Você pode amar, mas você sabe se ela quer, né? Produção, pode abrir a porta. Você é Thaís? Boa tarde, João. Boa tarde. Tudo bem, Thaís? Senta aqui, Thaís. Thaís, ó. Eu não tô aqui pra julgar você, não tô aqui pra julgar teu marido. Mas não deve ser fácil. Você é cabeleireira e manicure. Isso. É uma profissão desgastante, né? Bastante. Mas conseguimos trazer a tua mulher aqui, meu. Você disse que eu amo ela. Tenta convencê-la a voltar pra você. Convence ela. Conversa com ela. Thaís, sabe que eu te amo. Como você teve coragem de fazer isso? Não foi questão de coragem, não. A gente tava num relacionamento perturbado, tava passando por vários problemas. Você sabe o que tava acontecendo. Não foi por causa que, meu... Foi por causa do quê? Tava com a cabeça louca, o tempo de desgaste do relacionamento, nas nossas brigas. Então esse é o motivo de você me trair? Não foi motivo de trair. Eu não tive nenhum motivo nenhum pra te trair. Você teve coragem de me expor na rede de TV. Você é uma ótima mulher, Thaís. Quer fazer isso? Falar que você me ama e você me traiu? Eu tô morrendo atrás de você e querendo você de volta pra mim, porque eu te amo. Você pensou quando você fez isso? Pensei muito, Thaís. Pensei muito. No dia que você fez isso, você pensou? Pensei quatro meses em você e pensei em te procurar, mas eu achei que você tinha seguido já a sua vida. Você pensou e você não me procurou. Por quê? Porque eu pensei que você já tinha seguido a sua vida e não queria te atrapalhar. Pensar não é ser. Você devia ter ido atrás, né? Se você queria isso. Exatamente. Mas eu estou arrependido. Por isso que eu estou aqui. Depois de oito meses? Depois de oito meses. Porque eu não consigo te esquecer. E se eu falasse pra você que eu já estava com outra pessoa? Aí eu ia ter que te respeitar, né? Fazer o tempo. Ah, entendi. Mas eu te amo. Outra pessoa? Não, não estou. Mas se eu tivesse, né, João? Não, poderia estar. Eu poderia, né? Claro que poderia estar. Depois de oito meses. Agora, é o seguinte. O que você tem? Qual é a sua decisão? Ah, João. Não vou te dizer assim. Perdoar, eu perdoo. Eu perdoo sim o que ele fez. Porque todos nós somos errados. A gente já errou e já acertamos várias vezes na vida. Mas o que ele fez me magoou muito. Me magoou muito. Estou muito chateada com ele. Não foi certo. Eu não acho que ele agiu certo comigo. Eu acho que ele deveria ser mais transparente e ser real. Falar pra mim o que ele queria fazer. Se ele acha que estava desgastado, ele deveria chegar em mim e falar. Ó, Thaís, não dá. O nosso relacionamento não está bom. Mas isso aconteceu, amor. Isso aconteceu. Você sabe que eu te amo. Não, Thaís, não. Sempre fiz de tudo pra gente viver bem. Então, a justificativa sua é essa. Você sabe que em casa sempre tinha gente. Seus amigos também. Eu poderia falar. Dara, aconteceu. Mas eu sempre te respeitei, Thaís. Você ia aceitar a minha traição? Depende, Thaís. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. O que foi, Sancho? Vem cá. Vem cá. Vem cá, Sancho. Vem cá. Ele fica me fazendo sinal. O que foi? Não pode, né? É complicado, é complicado. Não, complicado é o que eu acabei de saber aqui agora. Não, é sério mesmo. Peraí, peraí. Quando é sério, é sério. Tudo bem? Vem cá, Sancho. Por favor. Não vou ficar aqui andando pra baixo, pra cima. Não vou ficar aqui. Ok. Pode manter essa mão, não tem problema, porque agora não tem, não tem amor, não tem nada. Só lhe diz tudo por amor agora, é bobagem. Depois que vocês me contaram, aí é brincadeira. Qual é a tua decisão? João, eu perdoa ele, sim. Bom, perdoar você já perdoa, mas eu quero saber, você volta pra ele ou não? Volta. Ai, João, não sei por que você fala volta assim. Porque eu te amo, Thais, sabe que eu te amo. Porque você me ama, eu sou obrigado a voltar. Eu quero que você me fale se você volta pra ele, que eu tenho que resolver um problema aqui agora. Você vai voltar pra ele ou não? Você perdoa, mas perdoa. Voltando ou perdoa, não voltando? Não volto. Você não volta? Não. Não? Não. Você perdoa, mas não volta? Não volto. Ok. Ok. Vem aqui comigo. Acompanha ela. Você tem que conversar com ela. Vai por ali que eu tô aqui resolvendo um negócio sério aí. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Eu vou dar uma mensagem rápido, volto e eu digo o que tá acontecendo aí. Tá? O que tá acontecendo é o seguinte. Eu vou explicar. Tem uma coisa que tinha que fazer no programa. Na minha concepção, eu não vou botar uma coisa dessa nesse horário. Entendeu? Eu não vou. Aí eles colocam uma plaqueta dizendo, João, 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 João. Ó, chama, chama. Eu não vou chamar. Por isso que eu fui lá. Lá tem uma pessoa que refere-se a uma outra situação lá do início do programa do tribunal. Tá entendendo? Aí quer entrar. Não entra agora? E o horário que é? Falar isso? Não. Eu tenho responsabilidade. Por isso que eu tô... Não é nada sobre esse casal. É sobre lá no início do tribunal. Obrigado. Desculpa aí vocês. Desculpa todos aí. Não. Eu tenho responsabilidade. Eu não vou fazer um negócio que não era bom me comprometer. Tá louco. Tchau, Brasil.